Olha gente, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados recebendo uma importante delegação da Frente em Defesa da CEMIG. São companheiros e companheiras que vieram de Minas Gerais para impedir o que está sendo feito, a ameaça que o governo tem que estar realizando na venda das usinas de Minas Gerais. São quatro usinas responsáveis por 50% da produção da energia e com essa decisão do governo, que quer fazer caixa para pagar suas dívidas, é o consumidor que vai pagar. Por isso que nós marcamos aqui uma audiência com o ministro Toffoli, com o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais, e estamos preparados para um reunião da frente em defesa do setor elétrico, que vai somar com todos nós a defesa deste setor. Estamos aqui, deputado Rogério Correia, secretário da Assembleia Geral de Minas Gerais, e ele vai encaminhar medidas que dizem respeito às iniciativas de Minas Gerais. Rogério, estou muito preocupada, Rogério, porque a ANEL já definiu hoje a data do leilão, no final de setembro, e já publicará amanhã o edital. É uma ameaça real às contas da população. Explica um pouco a atividade aí, Rogério. Bem, João, ainda bem que nós viemos. Estamos assustados, viu, aqui na frente mineira em defesa da CEMIG. Os golpistas estão andando rápido para privatizar a empresa. Nós temos também que agir rapidamente. Hoje nós vamos estar com o ministro Toffoli. Vai vir também o nosso governador Fernando Pimentel, o presidente da CEMIG. Já estão aqui os movimentos sociais, CUT, Cinde Eletro, MAB, SISP-SENG, CSB. Todos nós estamos na luta para evitar a venda da CEMIG, porque a venda dessas usinas vai significar repasse para a conta do consumidor. Pessoal, sempre na luta, não é isso, Bia? É, a situação é muito grave. É tão grave que as pessoas não acreditam que, além do Estado perder o seu patrimônio, isso vai significar uma conta de energia mais cara para a nossa população. Desde 2012, nós denunciávamos isso, quando o governo do PSDB em Minas Gerais não quis aderir a uma discussão nacional e, por isso, em 2013, nós realizamos o plebiscito em Minas Gerais. Então, é uma luta que já vem de mais tempo do movimento popular, do movimento social em Minas Gerais. E, fundamentalmente, se nós não impedirmos essa privatização, quem vai pagar a conta é o mineiro, é a mineira, na sua conta de luz cotidianamente. O governo federal faz o que faz e quem está pagando a conta é o povo brasileiro. Então, Minas Gerais está aqui na perspectiva de dar um basta a isso e fazer a luta em defesa da população mineira. Doutor Onofre, fala para a gente de ações que o governo pode fazer do ponto de vista jurídico. Na realidade, a CEMIG tem uma briga aí ao lado do governo de Minas, no Supremo. A questão é que as medidas provisórias editadas arrebentam um contrato celebrado com a CEMIG. Ou seja, é uma verdadeira traição contratual feita com a CEMIG. Isso fere a confiança que se pode ter no governo e se cria um modelo de contrato para o futuro, contratos que podem ser rompidos. Basta ter uma necessidade imediata de caixa. Da mesma forma, essa necessidade imediata de caixa nos motivou a entrar no TCU com uma ação, uma reclamação específica, porque esses 11 bilhões que o governo federal quer receber, na realidade, quem pagar esses 11 bilhões e comprar essa concessão, vai repassar na conta para o consumidor. É como se o governo federal estivesse se financiando imediatamente com o dinheiro do consumidor. Quanto a isso, são dois tipos de ação. Uma, pela ruptura da confiança que se deve ter nos contratos e que com a CEMIG foi rompida. E a outra, a ofensa severa ao direito do consumidor, que, como disse a Bia, efetivamente é quem vai pagar os 11 bilhões para o governo federal atender as suas necessidades imediatas de caixa. É um imposto inventado para o consumidor pagar. Isso aí, Gefinho. O calendário de luta, Gefinho, que a Frente e o Sindeleto estão articulando. É isso aí. É importante a categoria eletricitária, desmais categorias no Estado de Minas Gerais, população de Minas Gerais, se organizar dentro do calendário de debates e luta contra a privatização dessas usinas. Então, são 12 seminários ocorrendo até o dia 27 de agosto, para a gente poder entender quais são os princípios que o governo federal está colocando para a privatização dessas usinas. E no dia 18, faremos um grande ato na usina de São Simão, que é a usina que gera uma capacidade maior de energia dentro das usinas colocadas. Uma usina simbólica, importante para o Estado de Minas Gerais. Então, no dia 18, na região do Triângulo, uma mobilização de caráter estadual. Estamos aqui reforçando essa mobilização para que você também possa participar e fortalecer essa luta contra a privatização das usinas, fortalecer essa luta contra o aumento da conta de energia elétrica. Isso aí, Gefinho. E as centrais sindicais estão unidas. A Bia falou pela CUT e a Badia daqui, da CSB, vai dar uma palavrinha também, na luta junto com o Sindeleto, com a CUT, com a Frente Mineira de Defesa da CEMIC, para evitar a privatização. Não é isso, Badia? Exatamente. Nesse momento, nós temos que todos estar unidos para barrar essa privatização das usinas. Já convocamos todos os nossos companheiros de Minas Gerais, do Brasil inteiro, porque nós não podemos pagar mais essa conta. O consumidor não pode mais aumentar mais o ônus para o trabalhador, para o governo fechar as contas dele. Então, todos estão convocados, todos mobilizados para o dia 18, lá na usina de São Simão. É um dos atos, porque nós temos outras ações que estamos trabalhando para impedir. Não aceitamos essa privatização. Muito bem, Badia. Está aqui também o Juscelino do MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, que tem nos subsidiado com estudo sobre o assunto. E a gente quer que a CEMIC continue para os mineiros, continue uma empresa pública e que gere também dividendos para o povo de Minas, para a educação, para a saúde. Não é isso, Juscelino? É isso aí, Rogério. Primeiramente, se as hidrelétricas forem privatizadas, essas hidrelétricas já foram pagas pelo povo brasileiro. Ela está se instituindo no Brasil um precedente de que todas aquelas hidrelétricas já pagas na conta do consumidor serão cobradas novamente, entregues ao capital, privatizadas e cobradas novamente na conta do consumidor. A Plataforma Operária Camponesa de Energia defende, junto com a Frente Mineira e todos os movimentos sociais, a luta contra qualquer tipo de privatização. Energia já paga pelo povo, não pode ser cobrada de novo. Se tiver excedente em relação à produção de energia, deve ser diretamente vinculada às necessidades sociais do povo brasileiro, como saúde, educação, agricultura familiar, reforma agrária, direito à população atingida. Então, essa é a defesa que a gente está fazendo. Não privatização das hidrelétricas, porque isso significa vender o setor estratégico do Brasil, que é a geração de energia hidrelétrica no nosso país. Pessoal, nós vamos passando mensagem para vocês. Hoje, aqui em Brasília, a Frente está aqui para resistir, mas podem ficar seguros. Nós teremos ações também, junto com os trabalhadores, ações importantes. Nós vamos repassando para vocês, vamos pedir uma mobilização dos mineiros e das mineiras contra a privatização da CEMIG e em defesa de uma conta de luz que seja justa e que não se aumente a partir dos interesses do capital e do governo golpista do tema. Então, sempre na luta. Um grande abraço.